Os Spartans que vão receber, crianças e crianças, vai começar o tchá-tchá-tchá aqui no Croco Stadium. É a partida valida pela D1 do Campeonato Brasileiro. Os Spartans que vai ter a primeira oportunidade de marcar nas primeiras descidas. Mas já é interrompido, né? É, já é interrompido. Para 12 Jardas, para 13 Jardas, perdeu Jardas os Spartans nessa primeira tentativa. O passe acontece e já era, filho. Já era. Foi um passe perfeito. Ataque do Crocodiles. É primeira para 10, bola na linha de 30 Jardas no campo de ataque. Um belo drive começando com corrida. Já tem first down e mais. Ele vai até a boca da endzone. Quase, 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 hein? Gol, bola na linha de 8 Jardas. Campo de ataque do Crocodiles. E o Sonhar está de volta com a bola com muita tranquilidade. Posicionado por ali para chutar o Balca. Snap, ok. Tudo tranquilo, tudo certo. É mais um pontinho. Vizinhos aqui do estádio. Isso, a determinação da diretoria do Crocodiles que já repõe a bola em campo. Tem jogo rolando por aqui. Ó, tem retorno engraçadinho dos Spartans. Rolando pelo gramado agora. Bola na linha de 23 Jardas. 23 Jardas. Um pouquinho adiante da outra vez, né? A tentativa é uma corrida. Já começou melhor do que o último drive. Segunda para 11. A jogada vai ser um passe se desenhando aqui para o lado direito. Na verdade, o quarterback escapou da pressão, né? Terceira para 11. É mais uma jogada de passe. Busca o lado direito. Passe completo. Passe completo. Tem aquela sambadinha, mas não vai muito além. O Camus Crocodiles na sequência. Snap bom, seguro, tranquilo. O Panther já solta a bola. Um punch curto. Que vai chegar ali mais ou menos no meio do gramado. A bola está na linha... Opa! Rapaz do céu, que pira. Os primeiros para 10. Bola na linha de 45 Jardas no campo de defesa. E aí vem ele, né? O bitrem sem freio. Se ele não tem freio, a linha do... Peito, vamos ver aí a segunda descida. Marshall e grande elenco, né? O snap acontece, é uma segunda para oito e lá vem o Sonhar de novo. É, force down já e mais para o Crocodiles. Como corre bem, né? Alto e forte. Parece um linebacker. Vem mais uma corrida do Crocodiles. É um avanço curto. E o ater mais de 100 anti-downs. Isso aí é cobra de laboratório, né? Conservado no álcool. Está inteiro. É, passe completo, mas já interrompido e tem uma... Volta, pessoal. Face mask. Defesa número 19. No ponto final, 15 Jardas, force down. É, primeira para 10. Bola na linha de 21 Jardas, campo de ataque. O Crocodiles vai para o passe, passe incompleto. Snap realizado. JP com a bola nas mãos, tranquilo. Com o tempo ele solta o braço. E já tem passe completo buscando o lado esquerdo. É, force and goal. Snap realizado. Snap realizado. JP com a bola buscando o lado direito. Ele solta ela e adivinha só, meu amigo. Guardou é touchdown. A sua juventude, né? Dentro de campo. Juventude é exagero, hein? Juventude já é exagero. Mas Juventude dentro de campo, né? A bola está em jogo novamente. E vamos ver como é que vai ser o retorno do Spartans. Tem retorno. Fez aquele fake option dessa vez e buscando o retorno pelo seu lado direito. Retornador. Camisa 3. Quatro jardas para o Spartans. A primeira descida é uma corrida buscando o lado direito. Defesa do Crocodiles. Chega junto, mas consegue um bom. Que ganhou a semana passada. Então, um grande abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul e para o Bears. Tem pressão para cima do Mamão, que é engolido. Vai nascer um pé. Anda muito bem nos comentários do futsal, cara. Por que você não falou da jovialidade do Delmer? Passe incompleto. O Mamão buscava o lado direito do ataque. Você vai sendo Mamão aqui. Falando Mamão. Meu Deus, ela já afirma que foi quarterback do HP e do Croco, né? Punt realizado, mas um punt baixo, né? O Panther do... De 47 jardas do campo do Spartans depois do... Punt curto, né? Vem o Sainá correndo, avançando pelas trincheiras e passa... Ele quebra 3 tackles. Vai vencendo por 14 a 0 essa partida. JP já com a posse de bola. Dessa vez, desprotegido e engolido. Engolido e... Deu mais 3. É complicado. Terceira descida. Crocodiles, JP com o tempo, ele solta a bola. O passe é completo. Quase! E agora tem um fumble, será? Pega gastouro da champanhe. O momento pega a galinha. Bola do Spartans. E a primeira descida é uma corrida e corre bem o Spartans. Segunda descida para duas jardas. Spartans no ataque. A jogada é uma corrida. Era, né? Uma corrida pelo meio. Ali para o first down é o Spartans no ataque. A bola está exatamente no meio do gramado. The Left Game. Ataque número 4. 5 jardas mantém. Terceira descida. O melhor elenco que o Spartans já teve, né? Terceira descida. Terceira longa. Uma mão. Solta o braço. E é... Força! Sem grande avanço do Nolan. Primeira para 10. Spartans no ataque. Vem. Corrida pelo lado direito. E olha. Uma pulguinha atrás da orelha da defesa do Croco. Segunda para um. O mamão vem pressionado. E é fumble. É fumble. Pega a galinha, meu. Jardas. Vai recomeçar praticamente o drive sem tantas oportunidades. Vem para a corrida. E aí a escolha talvez não tenha sido também aquela escolha do Taubaté Fútbol. Então tá bacana a audiência. Vamos chegando aí a 300. Falstard. Ataque. 26. 5 jardas mantém. Quarta descida. Cada dourada, né? Pô, a domingo pede, né? Pô, mais uma flag. E aí tem flag mais uma vez. Infração de substituição. Ataque. 12 jogadores em campo. Repete. Quarta descida. Mantenha a quarta descida. Esse drive, tá? Depois tinha que fazer a soma das Jardas aí. Perdeu muita Jardas do Spytons. Agora sim executa o punch. Bom punch agora. Chega lá na linha de 25 Jardas. Com direito a retorno do Crocodiles. E tem retorno lá pelo lado esquerdo. E vai parar aonde, querido? Você vai aonde? Você vai até a linha de 20. A linha de 10! Conduta antidesportiva. Sideline. Spartans. 15 jardas que serão aplicadas no kick-off. Tantidão. O time do Crocodiles é muito forte. Com o Bernardo retornando. Agora tem uma dupla de retornadores maravilhosa, hein, Dom? Então a bola está em jogo. É um chutaço, né? Com direito a retorno. A bola não saiu, não atravessou todo o gramado. Vem trazendo a bola no seu colinho até a linha de 25 Jardas. Primeira descida na linha de 25 Jardas. A saída de bola. A bola tem aquela corrida caprichada do Sheik e também o comando do ataque. Num ponto ali onde o gramado está um pouco mais prejudicado pela partida de ontem, né? Na chuva. Partida do futebol americano que aconteceu ontem por aqui. O passe incompleto. Portugal, vamos, vamos. Nós vamos, nós vamos. Terceira e seis. E o passe é completo. Que recepção linda. E escapa bem dos tackles. Dá uma dançadinha. Vai pro grau. A lista dele de safety pra... Ah, oh. O cara joga em qualquer posição. Tem corrida pelo meio. Tem avanço de cinco Jardas. É ele, o Sheik, o carregador de pia. A descida Spytans Football. E é ele de novo, ó. Vem o Sheik, quebra tackles, avança, é first. First down mais uma vez, Spytans. Precisando reagir o Spytans nesse momento. A jogada inicia. Tem o passe acontecendo pelo meio. Que isso, mamão. No campo de ataque do Spytans, que pede por 21 a 0. Agora é uma corrida com o Branco, que já avança pra first down. E quebra tackles. Aonde você vai, Branco? Na linha de 15, na linha de 10. Primeira pra 10 equipe do Spytans no ataque muito próximo da endzone. Uma mão, larga o braço. E aí tem flag. Interferência de passe. Ataque número 3 do ponto anterior. 15 Jardas. Repete, primeira descida. É de graça. É de graça. Igual da seta, quando você tá dirigindo. É de graça. O Valdor quer sentir o seu dedo. Bota o dedo no like. Em bola morta, conduta antiesportiva. Ataque número 3. 15 Jardas. Mantém primeira descida. Aí engatou a marcha. Na cara do gol. Vem corrida, vem o Branco de volta. E ele tá carregando todo mundo. Ele é bom nesse negócio do girosflinha. Enquanto isso, segunda descida pra muitas Jardas. Pro Spytans. Eu não vou contar quantas Jardas são. Eu sei que o Mamão vai tentar diminuir esse... 25 Jardas. Terceiro e 25. Mamão pressionado. E vai sim comer grama. Vai sim comer grama. É ele. Muita jogada de jogo. Colocou umas jogadas de treino também, né? É isso aí. Vem o Branco pra tentar resolver. Mas aí ficou muito difícil, né? Então, final. É isso, ó. O Felipão já pediu a bola por ali. Finalidade. Fim de papo. Final do primeiro tempo. Fim do... Tchá, tchá, tchá. Novamente por aqui no Croco Stadium. A bola está em jogo. O chute baixo, mas o chute longo. Chegou na linha de 10 Jardas. Tem retorno. E agora tome. Quem com ferro, fere. Com ferro, será ferido. Teve aquele... Ih, que é isso? Vai andar pra onde, filho? É pro outro lado. Vem comigo. Vem, Felipe. Falta, pessoal. Leite e Rit. Time de chute número 1 do ponto final. 15 Jardas, first down. O Silverhawks. O tempo tinha tudo pra estragar o jogo de ontem. Foi um jogaço, né? Primeira descida pra 10. Crocodiles. A corrida buscando o lado direito. É o quarterback JP. Segue no comando do ataque do Crocodiles. Ele entrega a bola pra uma corrida acontecendo pelo lado esquerdo. Tem uma flag voando por ali. A corrida interrompida. Holding. Ataque 60 do ponto anterior das jardas. Repete segunda descida. Segunda descida e longa pra equipe do Croco. Tem jogada esquisitíssima acontecendo por ali. Na hora que o JP entrega... Terceira e muito longa. Quarterback do Crocodiles em apuros nesse momento. E você vai sentar no gramado sim. A gente vai tentar trazer ele numa remota aí. Um EAD. Ó, o punch acontece. É um punch curto, né? Já em cima da endzone. Vai ter retorno. Vem retornando o camisa 10 da equipe do Spock. Que vinha. Vinha. Rapaz. A jogada vem se desenvolvendo pelo lado direito. O branco é engolido. E perde. Já é das equipe do Spartans. E a defesa começou muito bem. O ataque tá se complicando. E vai se complicar mais ainda. Vai se complicar mais ainda. Porque estão comendo mamão adoidado. Ó, o intestino vai funcionar bem. Mamão deu uma escorregada ali. Ele vai soltar o braço pro lado direito. Passa incompleto. E olha, vou falar pra você. A gente recebe tudo. Então, a drenagem maravilhosa. Que ontem choveu demais e tá seco hoje. Só tá escorregadio. O punch acontece. O punch vai lá pro lado do gramado. Ih, detalhe, viu? Se fosse jogo masculino, ia tá bem mais machucado. Porque os caras são um pouco mais pesados, né? Vem trabalhando o Bruninho. Escapa bem na corrida. Na sua primeira descida. Conquistando... O que precisa se achar é o ataque. E o ataque vem acontecendo com o Bruninho. Também sabe dar giros flim. Mas é... Engolido. Sem conversa, meu camarada. Depois, na superfinal, te flag. Terceiro e sete. Passa incompleto. É... Se não, esse jogo vai ficar... O Croco tá com três postos de bola. Bem tranquilo. Punch realizado. Punch alto. Vai até a linha de 47 jardins no campo de defesa do Spartans. Mas tem retorno. Tinha, né? Vinha tentando trazer o retorno. Camisa 10. Jogada acontecendo com o Spartans. Com o Branco avançando pelo meio da trincheira e conquistando o first down. É a moto. Primeira pra 10. Spartans no ataque. Tem mais uma jogada de corrida com o Branco. Interrompida. Mas ele ganha as jardas. Fala lá, Carbo, da promoção do ingresso. Daqui a pouco eu falo. Segundo e oito. Eu posso também? Passe rolando lá... Pro lado direito. Pra lugar nenhum, né? O Mamão tá no comando do ataque do Spartans. E ele solta o braço buscando o Camisa 10. E a princípio vai devolver a poste de bola, né? Vai pro Punch. Não tem fake. E essa bola... Não mostrou suas credenciais. Primeira descida. E aí você bota o Ceia pra correr. Que daí você acha que não vai ter jardas. Vai ter jardas, ganha. É claro. De jardas dele. Segunda pra um. Tem um fumble ali. E daí, meu amigo, esquece. Esquece. Porque... Tomaram uma pancada épica por ali. Não aconteceu. Perdeu jardas. Terceira pra cinco. JP com o tempo. Ele solta o braço. Tem passe com... De trinta e uma jardas. E tem... Unnecessary Zway. Draft Game. Ataque número dois. Cinco jardas. Mantenha descida. Aproveitar pra... Continuir. Não vai aproveitar não. Porque quem quer aproveitar alguma coisa por aqui é o Croco. Mas olha que abraço coletivo, gente. Deus. Naquele abraço coletivo, né? O JP escapa da pressão. Negativo, meu amigo. Porque a defesa do Spytan, sim. Essa entrou muito bem na partida. Nessa segunda metade. O JP solta o braço. Tem passe incompleto. Mas vamos... Interferência de passe. Ataque número um. Penalidade declinada. Quarto down. Se da Crocodiles vai efetuar o punch. Vai ser mais uma aposta de bola pro mamão e seus blue caps. Tentarem... Seus... Black caps, né? Ó, que pancada, cara. Ó, ó, ó. Os quentinhos lá, por favor. Ou fascinação no Bacacheri, né? Passe incompleto. Bom também, hein? Segunda pra 10. Vem. Corrida pelo meio da trincheira. Vem o branco por aí. Terceiro e cinco. Mamão no comando do ataque. Ele solta o braço. Tem passe completo. É first down. Quem lacra não lucra. Mas essa ele lucrou, meu camarada. O branco vem pro ataque. Ele vem correndo pelo meio da trincheira e vai avançando mais uma vez. Vamos ver o que faz o ataque do Spytans agora. É bom momento pro time paulista. Um snap horroroso. O branco vai corrigir. O branco vai corrigir o que ele puder. No placar, Crocodiles vencendo essa partida. Foi o Felipe Muniz e o Charles ali que conseguiram parar a jogada. Pressão pra cima do quarterback. Mamão, Elis. Apesar que ele ainda tá com saldo positivo na equipe do Spytans. Vai pro passe. O Mamão passa incompleto. E tem flag. Interferência de passe. Defesa. 43 do ponto anterior. 15 yards. Force down automático. Então tá aí. O que foi? Mamão no ataque. Ele solta o braço buscando o lado direito. Mas aí ele botou a 10 do Spytans no ataque. Snap tranquilo. Agora a jogada é uma corrida com ele. O branco que vai correndo tranquilo até a endzone. Touchdown! Tirei Everaldo Marques. Enquanto tem Mambu tem flecha. E tem extra point. O extra point convertido, obviamente, com tranquilidade. Spytans vai repor a bola em jogo. O chute que não saiu alto vai até a linha de 17 yards. E tem retorno do Crocodiles. Pelo lado esquerdo escorregando e tudo. Ele vai aos trancos. X com o seu andador. Primeira pra 10. Crocodiles. Bola posicionada na linha de 48 yards. Corrida em tempo. No backfield. O Nuno. Português. Jogador do Crocodiles. Tem jogada pelo lado direito do ataque. Crocodiles, mais uma vez, sabendo controlar o relógio. Terceira pra um. Tem jogada com ele. Otuga. Não houve falta por holding. Terceiro down. Joga no Jair. Um grande beijo, Jairzão. Um snap bem baixo por ali. O JP recupera nessa primeira pra 10. Pressionado. Ele solta o passe. Realmente muito bonito. Um passe real. Falta pessoal. Face mask. Defesa número 46. 15 yards. First down. A bola posicionada ali na linha de 9 yards. A jogada vem acontecendo com o Nuno pelo lado esquerdo. Ele deu uma... Bola na linha de 6 yards. Campo de ataque do Crocodiles. O passe acontece pra dentro da endzone. Meta touchdown. Momento 27 a 7. Se o Spytans acordou pro jogo, o Crocodiles também tá por aqui. Quase o bloqueio ali no chute, mas o chute bem executado. A bola está em jogo mais uma vez. O chute... Nossa senhora. Lá do outro lado. Aqui pra gente. Tô vendo pela TV. Pega o celular, abre o YouTube, deixa o like. Depois continua assistindo pela TV. A jogada acontece por terra, pelo chão e até o... E gastaram timeouts, né? Exatamente. Passe incompleto. Pressionado. Quarterback. É pra todas as equipes, né? Porque é Brawl Spider. Vai dar um... Passe incompleto, mais uma posicionada em cima da linha de 30 jardas. Você tá acompanhando essa partida válida pela D1 do Campeonato Brasileiro. Mamão solta o passe. Passe incompleto. É, o Spytans vai pro ataque. Vai arriscar essa quarta descida. Sabendo que pode ficar no prejuízo. Mamão solta o braço. É lá pro lado esquerdo. E tem flag aí. Preferência de passe. Defesa número 17 do ponto anterior. 15 jardas. Force down. Ele tava de... Toda terça com Guilherme Cohen. Tem estudo de regras da arbitragem. Bom demais. Vem o branco correndo pelo lado direito e avançando 7. Seja aplicado. Na China tem futebol americano? Boa pergunta. Segunda descida pra force down pra equipe do Spytans. Precisa caminhar e mover as correntes. Primeira descida pra 10. O passe acontecendo. Buscando o lado... A jogada é uma corrida. Corrida com o branco. Ele vem buscando o lado direito. Ganhando o gramado. Deu aquela sap... Terceira descida pra 3 jardas. Tem jogada de passe. Buscando o lado direito. Tem passe completo. Nas 10. Nas 5. E é retirado do gramado. Primeira pra gol. Bola na linha de 6 jardas. Uma mão. Solta a bola pra dentro da endzone. Touchdown. O chute acontece e obviamente é gol. Então um vai pra cá. E vai pro chute. O chute não tão longo assim. A bola vai até a linha de 30 jardas. Depois ela é recuada até as 25. Tem retorno. Buscando o lado direito. E vai gastando campo e relógio. Na linha das 30. Bola na linha de 27 jardas. Campo de ataque do Crocodiles. Que agora só tem o trabalho de gastar o relógio, né? Vai correndo ali pelo meio da trincheira. E tá o relógio. É uma equipe muito inteligente. Segunda descida pra 6 jardas. Tem corrida acontecendo. Buscando o lado esquerdo. Tem relógio correndo. Tem first down e mais. Ele vai até a endzone quase, meu amigo. Com a bola e o Croco colocando a mão na vitória já. Primeira pra gol. Teve um fumblezinho. Recupera a bola o JP. Aí ele corre da pressão. E ele solta o braço pra dentro da endzone. Gente fina demais. E o Crocodiles gerando estatística pro seu time completo, né? Agora o extra point convertido. A 14 no placar. A bola está voando mais uma vez por aqui. Vai até a endzone. E mais, né? Vai até o touchback. 20 jardas. E aí tem... Fall start. Ataque. 5-2. 5 jardas. Mantém a primeira descida. Tem uma segunda descida pra alguma coisa. Mas será uma primeira pra 15 porque teve aquela faltinha. Faltando os segundos. E agora, provavelmente, não faltando mais nada, né? Um Flamengo e Jaraguá Breakers. Não sei se vocês vão lembrar disso. Olha lá a corrida. Vai. E é isso. Pra você que está acompanhando aqui, o Felipe pede a bola aí. Tchau. Tchau. Tchau.